Oi gente, muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Ah, sou tão estressada. Ainda bem que eu tenho essa caveirinha aqui, que me deixa desestressada. É uma caveirinha anti-estress, dessas Try Me, Squeeze Me, que é da Squish Mash Ball. E ela me deixa bem relaxada, porque eu aperto ela pensando em todos os meus problemas. Mas, hoje eu vou cortá-la e mostrar pra vocês o que tem dentro dessa cabecinha dela. Mas não façam isso em casas, não estraguem os seus brinquedos. Ela é um pouco mais dura do que as outras melequinhas que a gente costuma apertar. Olha só, pra sair a cabeça dela aqui, o cérebro dele pra fora aqui, eu tenho que apertar um pouco mais com força. E olha só, as bolinhas são daquele mesmo estilo, ficam pra fora da redinha, a redinha fica dentro da cabeça dele. E a gente já estragou um aqui e até consertou, mostrou pra vocês como funciona mesmo. Se vocês não viram esse vídeo, dêem uma olhadinha no canal, se inscrevam, e aí vocês vão ver onde tá esse vídeo. Cortando a redinha com a faca. Ok. É aquela, é uma bolinha mais grossa. Ah, vou colocar assim. Deixa eu direcionar bem a câmera aqui, pra vocês verem o liquidozinho saindo. Olha só, ela tá até meio que um glitterzinho aqui, sei lá. Vou dar um cortezinho só, porque vai vazar um monte, né? Opa! Uh, que isso? Nossa, gente, isso é bem diferente. As outras saíram tipo uma meleca, gosmenta, um liquidozinho. Uh, isso aqui tá saindo tipo uma gosma mesmo da cabeça dele. Olha só que gosmento isso aqui. É tipo uma geleca mesmo, olha só. Hum, tem cheiro de nada, tem cheiro de massinha, ainda bem. Mas sei lá, parece uma espinha, sei lá, bem esquisita, hein? Deixa eu apertar mais aqui. Vou espremer bem aqui. Ah, esse é muito, muito nojento. Eu nunca imaginei que dentro ia estar um negócio desse estilo aqui. Mas é aquele slime que a gente vê aqui. Só que ele é bem frágilzinho, olha. Ele não se estica tanto. Olha, ele é bem gosmento, mas ele não dá pra brincar muito, assim. Não é muito flexível, não é muito elástico. Ah, bem nojento. Parece uma gosma de cérebro mesmo, gente. Achei que ia sair um líquido e sair um negócio desse. Bem estranho, gente. O que vocês acharam? O que vocês imaginaram que tinha dentro dessa cabeça? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu curtir, o seu like. Se inscrevam no canal pra não perder quando nenhum novo vídeo é lançado. E não se esqueçam de deixar comentários legais pra mim. Deixe seu like e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!